Graça, vamos embora lá no mercado comigo? Bora mãe, tô pronta! E você acha que você tá bonita? Tô, ué, só tem meu cabelo, tô aqui em calça, tô com minha carteira, já podemos ver. E esse chinelo encardido aí? Você vai passar vergonha na gente? Não, só tenho esse, só tenho esse. Ô louco, esse senhor tá muito encardido. Ah, quer ver? Só tá achando feio? Então eu vou limpar esse chinelo. Muito feio, tá horroroso. Vem cá então, vem aqui, eu vou limpar isso. Coloca minha carteira aqui, gente. Ah não, eu vou limpar esse chinelo, é agora. Então tá, mãe, tá feio mesmo a coisa por aqui, olha aqui a situação que tá. Vou limpar esse chinelo encardido aqui. Tô com aqui com oxigenada volume 40, tá? Ó, vou limpar aqui baratinho, olha que simplicidade. Olha como é fácil, gente, ó. Coloca aqui, ó. Coloca aqui, esparrama pelo chinelo branco, ó. Você tem certeza que vai ficar branco esse chinelo? Tenho certeza, mãezinha, tenho certeza. Chinelo novinho dessa cor, meu Deus. Acabei de comprar o chinelo, não vou poder jogar fora, né, gente? Olha aqui, vem aqui, ó, faz isso aqui, ó. Olha que simplicidade. Olha, mãe, vai ficar branquinho, senão não vai ficar com vergonha mais. Ah, mas não vai demorar muito não, né? Ah, é rapidinho, dez minutinhos. Aqui, ó. Esparramei tudo aqui, ó. Esparramei tudo aqui, ó. Prontinho. Agora, vou ali levar no sol isso daqui. Esse é o segredinho, vou levar no sol. Tem aqui, mãe, me acompanha aqui. Tem que deixar no sol? Quantos minutos que você deixa aí? Ó, eu vou deixar aqui uns dez minutinhos. Ele vai ficar no sol aí e vai amolecer toda essa sujeira encardida. Então, mãe, agora já passou os dez minutinhos, ó. Vem aqui. Tá um sol escaldante. Eu deixei no sol aqui que vai derreter toda essa sujeira. Vai ficar meu chinelinho branquinho, novo outra vez. Vem aqui, mãezinha. Será que vai resolver mesmo? Ah, com certeza. Senão ela vai ver, vai ficar branquinho. Filma aqui pra mim, mãezinha, que eu vou pegar e vou mostrar pra você como a gente vai fazer agora. Deixa eu tirar esse negócio aqui, pra mim conseguir mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tirei, pronto. Ó, tá aqui. Vem aqui, mãezinha. Ó o que eu vou fazer agora. Aproxima aqui. Aproxima aqui, ó. Vou pegar o detergente e vou jogar aqui em cima, ó. Ó, detergente de coco, meu detergente. Ó, vem aqui, mãe. Aproxima aqui. Ó, vou dar uma esfregadinha aqui e já vai limpar instantaneamente. Ó, pega aqui. Será que vai limpar mesmo? Mãe, pois vai ficar branquinho outra vez. Fica novo de novo, meu chinelo. Chinelo assim, ó. Muita gente perde chinelo assim, tem que comprar outro. Porque chinelo branco é assim mesmo, tarde mesmo. Ó, já tá branqueando bem isso daqui, ó. Pelo menos o encardido tá saindo, né? Completamente. Tá ficando branquinho outra vez. Tô fazendo rapidinho aqui pro pessoal ver, olha. Que simples. Gente, olha isso. Pronto, agora eu vou... Ó, já esfreguei rapidinho aqui. Não coloquei pra você nem colocar muita força. Agora, gente, vocês vão perder mais o chinelo de vocês, não. Também o tênis, tênis branco. Dá pra usar em tudo essa misturinha aqui, tá? Simplesmente a água oxigenada e o... E no caso o detergente de coco. Ó, vem aqui, desaproxima aqui, mãe. Ó, pronto. O louco ficou branquinho mesmo. Prontinho, ó. Agora é só colocar no pé e eu estourar que é isso. No mercado, né? Então, prontinho, resolvido, minha gente. Olha isso. Branquinho de novo, meu chinelo. Ficou novinho mesmo.